E muito boa noite, a partir de hoje a Rede TV News abre esse novo espaço para análise das principais notícias e a gente já começa com o caso Neymar, a gente evidentemente não está aqui para julgar ninguém e a situação objetiva do Neymar é a seguinte, ele responde a duas investigações, uma em São Paulo pelo suposto estupro, outra no Rio de Janeiro por ter postado imagens íntimas da jovem, portanto ele está sendo investigado e a bola está com a polícia. Jorge Lordelo, boa noite para você, como é que a polícia vai chegar à verdade nessas duas investigações? Mauro, o caso é emblemático e nós temos alguém mentindo e mentindo muito, uma moça de 26 anos alega que foi estuprada, Neymar de 27 anos alega que não, ele foi vítima de uma armadilha e sofreu ainda extorsão. Como que a polícia chega à verdade real? Nós temos que buscar provas materiais e periciais e o telefone celular, tanto do Neymar como também dessa moça, serão apreendidos e levados à perícia. Dois, a prova material também relacionada ao exame de corpo de delito, que já foi feito no IML de São Paulo e ela também apresentou um relatório mostrando que tinham lesões nas nádegas. E depois a polícia vai comparar o que o Neymar disse, o que essa moça disse. Junta tudo isso no verdadeiro balaio e o delegado vai poder dizer quem está dizendo a verdade e quem está mentindo. E aí isso depois pode ir para a justiça ou não? Isso pode virar um processo judicial ou não? A sua pergunta é interessante. Vamos supor que o Neymar prove que houve uma armação, aí ela responde por denunciação caloniosa, segue um processo para ela. Agora, se for o contrário, o Neymar acaba respondendo pelo crime. Se for, tiver indícios e isso vai para a justiça. Obrigado, Lordelo. A gente volta para a redação do Rede TV News. Obrigada, Mauro.